Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e sequência Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade que é ser imperfeita e só Gata Hello! Como é que vocês estão? Bom, que aqui em São Paulo tem uma chuvinha tão gostosa Aí a gente tá por aqui, ó Sofá, Tales na pipoquinha, né amor? Isso, legal E agora eu vou indicar uma série pra vocês Que eu achei na Netflix, sensacional Passei o dia inteiro procurando uma série Que eu vou assistir no final de semana, que eu vou gostar Vou colocar aqui pra vocês Enquanto o Tatá faz a pipoca, eu tô brincando com a minha bonequinha Mamãe acabou de fazer um penteado nela Mostra, filha O que vocês acharam da minha boneca? Olha, minha roupinha de hoje rosa Mamãe colocou lacinhos lilás com bolinhas E muitos corações Gente, esses coraçõezinhos adesivos Eles são bons pra prender o cabelinho do shih tzu, né? Que fica caindo Aí usa como se fosse uma presilha, ó Eu comprei essa sacolinha lá na 25 de março Na verdade eu comprei várias Aí é como se fosse um EVA, ó Com cola atrás Aí fica tipo um tic-tac Equipe Ele falou que o milho tava estragado Um milho bom Aí eu falei Ah é? É você que não sabe fazer Olha isso aqui Aceita, amor Ele colocou dentro da panela de pressão elétrica Pra fazer, ó, porque não ia dar certo Olha isso aqui Aprende, gatão Olha a minha Brancinha, ó O milho tá queimado aí Vamos lá A minha pipoquinha E a pipoquinha do Thales E aí, amor? Deu certo? Você come a sua e eu como a minha Não Vocês estão sabendo da última fofoca do mundo dos famosos? Zé Deliver montou uma sala de diversão Que está sendo comandada por ninguém mais, ninguém menos Que Marcela de Ney E nessa sala de diversão tá rolando descontos Tá rolando muito entretenimento E pra você não perder nada Segue o Zé Deliver nas redes sociais E eu estou aqui na sala da minha casa Com o primeiro cooler Que o Adnei liberou lá da sala de diversão E o que tem no meu cooler? Braminha Gelada Guaraná Gelada E rápido Do jeito que o Zé manda E melhor que isso É só se for no precinho, né? Então tá rolando o cupom de desconto Tá aqui na tela, ó Cooler liberado Pega o meu cupom Usa bastante Toma sua gelada E bora aproveitar o final de semana Tá rolando o cupom de desconto Por quê? Não dá o preenche do nosso Nada não, cara Tá derretendo Não é a luz, mano Não, não Trinta e dois anos já, Gui Tem que fazer um botoquinho Negocinho, filho Não, o botoque eu tenho que fazer aqui Tá mesmo Tá derretendo Verde Ursula 17 17 18 15 20 20 21 22